Tá rolando promoção de Natal lá na JT Store, todos os produtos estão com 20% de desconto, então corre no link na descrição e garanta já o seu produto. Fala galera, Jabba Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou estar jogando aqui com a PDW57 porque eles aumentaram o dano e o alcance nessa Season 11. É uma arma esquecida, pouca gente usa ela e ela tava precisando desses buffs, é uma arma que não tem tanto dano, não tem tanto alcance, faz bastante cócegas nos inimigos, mas na minha opinião ela não vai ser meta. A Switchblade, a P90, essas duas SMT ainda vão dominar essa Season 11 do COD Mobile. Mas quem quiser tá jogando com a PDW pra dar aquela diferenciada, eu recomendo vocês usarem essa classe aqui ó, supressor monolítico, cano leve estendido MIP, coronha leve YKM, laser tático e a fita aderente pontilhada. Belezinha? É uma classezinha que eu já passei pra vocês em vários vídeos da PDW, é a classe que eu mais curto usar nela. E aí eu vou estar usando essa skin pessoal, da Iskra, que é do Mundial do COD Mobile. Quem assistiu a transmissão pelo jogo, vocês iam liberar aí algumas recompensas. As recompensas não são aquelas coisas, mas né, tá aí ó gente, pelo menos deixa a conta mais rara. Se curtiram o vídeo, já sabe né, manda aquele likezão pra fortalecer o Japinha Tamachara, divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Se for novo no canal, não esquece de se inscrever. E agora vamos que vamos aí, pras partidas. Gente, eu só caio. Eu falo que eu só caio com esse cara. Eu falo que eu só caio com esse cara, por causa que em outros vídeos eu também caí com ele. Esse Y2K, o cara não dorme, meu. O cara não, não sei. O cara joga 24 horas por dia, família. Porra! Pô, aí é brincadeira, né? Meu time não deixa kill pra mim. Eu já vou rotacionando aqui assim. Pega lá, PDWzinha, papai. Já vem pro próximo time, a gente... A gente vai perder por desse respawn aqui, doidos. Perdemos. Tá vendo? O time é burro, avança demais. O time avança muito ali, aí quebra, né? Os hostels capturaram o Hardpoint. O Hardpoint está em casa. O Hardpoint está em casa. Tá, eu vou fazer o ponto, senão meu time não vai fazer ponto. Eu vou ser o T-Bash ou o BJ nessa partida. Eu vou fazer dois minutos e ponto. É muito perto, combate. Você tem tomado o lead. Você vai ser online. Nossa, olha a boca do cara. Já vou rotacionar, já. Ah, tá. Mataram. Roubaram minha kill. Roubaram minha kill na cara dura. Pega a PDWzinha. O time avança muito ali. O Hardpoint está em casa. Os cara não conseguem sair da base. Não, meu time é 3-hard. Meu time é 3-hard. O time avança muito ali. We lost the lead. O Hardpoint está em casa. Me protege, time. Me protege, por favor. Me tiraram o nuke. O Hardpoint identificado. Capture o objetivo. Fazer o especialista, tá. Bora pro ponto. Vamos pro ponto. Eu sou muito fominha de kill. O Hardpoint lock down. Hardpoint contesta. O bom dessa SMG, galera, é que ela é uma arma muito fácil de controlar recoil. Ela quase não tem recoil. A mobilidade dela é legal. O único ruim mesmo dela é que ela não mira tão rápido. Ela é bem devagar pra mirar. Filha do mamãe! Roba, não. Pelo amor de Deus, mano. Esse cara aqui da NXS é muito bom. No! O que não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase que eu levei Agora eu vou morar aqui Agora eu vou morar Porque os caras pegaram o helicóptero Só ficar de buenas Não tem nem o que eu fazer Se eu sair aqui eu vou tomar Mas essa dane aqui do meu time É brincadeira hein família Ela tá com 13 kills 0 segundos de objetivo Aí você complica a nossa vida Você tá com poucas kills e não quer fazer ponto Beleza Tá vendo Esse cara joga bem Vamos time Mata todo mundo aí Pra mim fazer o ponto Não Quase que eu morri Quase que eu morri Você deleta Mas eu também deleto Meu filho Dá pra gente ganhar aqui A partida Já tô com 100 segundos Dois minutos Vou fazer dois minutos Já tô com$ 10 minutos Vou fazer dois minutos Como você vai me ver Eu acho que eu vou me 24 minutos Agora eu vou pegar O ataque Eu sorprendi Só que eu vou pegar Eu quero ver Eu acho que o ataque Eu vou pegar Como você vai me ver Como você vai me ver Ponto aí, por favor Ai, papai Acabou O cara vindo de touro Só tomou uma na boca Aí, ó, pegamos MVP Fiz 2 minutos de ponto, matei 42 E morri 16 Eu só morri praticamente pra esse tal de Y2K, só pra ele que eu morri Vou tacar uma bomba nesse cara Aí ele vai vir Olha lá, o barulho, olha o barulho Começou Começou Na hora que eu vou gravar gameplay O cara começa aí Com esse negócio Perfurar parede Não, esse cara eu não vou matar em mim Esse cara tá tudo de vampira Até medo De vampira e também de Krieg 6 Aí quebra demais a O Japinha Tamashiros Eu vou ter que rotacionar aqui Ah, toda hora eu tô morrendo Pega, pega aqui, vem Eita minha PDW, vem Meu Deus do céu Os caras jogam bem doido Os caras jogam bem doido Levamos dois Os caras provavelmente vão nascer banheiro Tá Eu acabei de cometer um crime Eu fui querer usar o especialista bem no carro E eu tava do lado do carro Muito bom, Japo Tamashiro Muito bom Você amassou nesse exato momento Parque não é? Parque não é? Apartmente perdeu O barco é nosso Não é? É o barco é nosso O barco é nosso O barco é nosso O barco é nosso Ele está instalado Está instalado Estuta 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 Eu mato um, tem outro Tá, boa Os caras vão nascer no meio Nasceu um pra cá UAB recon, standing by UAB, UAB recon, standing by Hostiles have a hard point Hard point is ours Matei no cocô, cheguei a advance Eita, os caras aqui, se não fosse a advance de UAV Uuuuh Quase que eu faleci, não, não vai aqui não, não vai aqui não, meu filho Não vai aqui não Ai, granada Estamos com 34 kills E eu acabei de ver que eu caí com a Dani de novo Olha isso galera, eu caí com o mesmo time da passada Vamos time, caraca, também tem que entrar nesse ponto O moleque tá segurando muito bem Puta que pariu Puta que pariu Eu vou segurar esse ponto Boa, boa Não, 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 não Meu Deus galera Caraca, ela vai tomar uma virada histórica na ranqueada Não, 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 não Eu consigo tirar Press F no chat Press F no chat Eu não tô acreditando que eu perdi essa partida Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti